Oi gente, bem vindos aqui no canal. Hoje a gente vai passar umas dicas culinárias para vocês bem rapidinhas, tá? Mas que vai fazer toda a diferença aí na sua casa. Bem, eu tô mostrando para vocês aqui um franguinho que o que eu fiz aqui? Eu só deixei ele temperadinho, coloquei um pouquinho de óleo ou azeite se você preferir e daí aquela fritadinha pra quê? Pra ele pegar o fundinho de panela. Qualquer carne que você for preparar na sua casa, de frango ou carne mesmo de boi, você precisa dar essa selada, esse fundinho de panela. E como você vai retirar esse sabor? Você coloca a cebola depois que você vai ver que a sua carne já tá bem fritinha. Não é fritar, é liberar o fundo de panela. Você vai ver que a carne vai começar a ficar dourada e o fundo da panela vai ficar aquela cor de caramelo. Você vai jogar cebola ali e alho. Você vai mexer simplesmente assim, ó. Simplesmente você vai passando a espátula no fundo da panela devagar e vai liberando todo o sabor. Toda carne que você fizer na sua casa, se você começar o preparo dessa forma, é impossível a sua receita dar errado. É impossível a sua receita ficar ruim. Então, hoje nós vamos fazer um franguinho com batata. Simples, 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 mas maravilhosamente gostoso. O que que eu coloquei de tempero? Coloquei um pouco de sal, coloquei um pouco de páprica picante e orégano. Foi só isso que eu usei. Aí na sua casa você usa o que você gosta. Agora eu coloquei tomate, pimentão, azeentona verde e cheiro verde. E vou colocar as batatinhas e o molho de tomate. Eu vou estar usando o molho de tomate pronto. Mas se você quiser, faça o seu próprio molho que fica a coisa mais deliciosa. Coloquei já as batatinhas e para finalizar, antes de a gente colocar a água para o cozimento, nós vamos colocar um sachê de molho de tomate. Agora eu já coloquei o molho e a água. Agora nós vamos levar para cozinhar, ok? Quando estiver prontinho, eu já vou mostrar para vocês como que ficou essa delícia. Só uma outra dica. Lembra que a gente já colocou sal no frango. Quando estiver fervendo, você vai provar novamente e você vai ver se o sal está ok ou se precisa dar uma consertada, ok? Mas só depois que começar a ferver. Então, pessoal, o nosso prato de hoje está prontinho. Está assim, vocês estão vendo meio embaçadinha por causa da fumaça do... Acabei de tirar a gorinha, a gorinha mesmo do fogão. Está uma delícia, saboroso. O cheiro, que pena que o cheiro não passa pela telinha, né? Mas está saboroso. A batata está uma delícia, massinha. E o frango pegou aquele sabor do fundinho da panela. Faz aí, me diz aí nos comentários como que ficou aí na sua casa, tá bom? Se inscreve aí, gente. Dá essa força do coração aqui para o canal, com a sua inscrição. Deixa o seu comentário. Eu quero muito saber, conversar um pouquinho com você. Compartilha e comenta, tá bom? E se inscreve. Um beijinho e a gente se encontra nos próximos vídeos, que agora é hora de saborear essa comidinha gostosa, feita com amor.